Olá, eu sou o professor André Adriano, vamos trabalhar a Lei de Acesso à Informação, que é a nossa Lei 12.527 de 2011. Essa lei é especialmente designada aqui para o concurso da ABIN, embora ela caia em vários concursos, é uma lei que está caindo bastante concurso, isso caiu, tribunais, TCE, está aparecendo bastante, ela tem tudo a ver com a ABIN, porque a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, ela nasce lá atrás um dos precursores da ABIN, Agência de Informações, Sistema de Informações, então, uma parte importantíssima da ABIN é justamente a informação. Então vamos lá, neste recorte da Lei de Acesso à Informação, então, nosso tópico, Lei de Acesso à Informação, nós vamos trabalhar hoje com a exceção, neste momento, você está vendo, nós estamos estudando aqui a exceção à regra, a exceção à regra. Como assim a exceção à regra? Porque a regra do nosso sistema é não poderá ser negado o acesso à informação necessária à tutela administrativa ou judicial de direitos fundamentais. Então a regra do nosso sistema, a regra constitucional, é que não posso ter negado acesso à informação. Essa é a nossa regra. A informação pública, a informação de caráter público, por regra, a regra do nosso sistema, ela é pública por natureza. Nós temos lá no próprio artigo 5º, na Constituição, são três artigos a tratar disso, principalmente o artigo 5º, que vai dizer que todos temos direito ao acesso à informação individual acerca da própria pessoa e o acesso à informação pública. E o artigo 37 ainda nos complementa dizendo que nós temos que conhecer a administração para dela participar. E além disso, lá no artigo 216, a Constituição ainda fala que nós temos o direito de acessar os documentos históricos para conhecê-los e para entender a nossa história, a nossa cultura. Tudo isso vem regulado aqui em 2011 pela LAI. Demorou um pouquinho a Constituição de 88, a LAI é de 2011, mas joia. Então a regra é não pode ser negado o acesso à informação necessária à tutela judicial administrativa de direitos fundamentais. Então, não posso negar nem o acesso à informação e muito menos o acesso às condutas daqueles agentes públicos ou das pessoas a mando dos agentes públicos, a seu mando, que tenham ofendido de qualquer forma os direitos fundamentais alheios. Então aquela autoridade também não pode se esconder atrás de um sigilo. A regra é, se eu preciso de uma informação para exercitar um direito fundamental, essa informação tem que me ser permitida. Agora, a própria lei, sabendo que nem tudo nós podemos ter acesso, prevê três exceções à regra do acesso livre. Quais exceções? Primeiro, o que ela mesma vai regulamentar são os casos de sigilo. São aquelas informações que a lei considera sigilosas. Falaremos sobre elas. Mas também ela diz, há duas outras exceções que são os nossos segredos. Há dois tipos de segredo. Quais segredos? Os segredos. O primeiro, o segredo de justiça. Nós temos ações judiciais cuja regra é o segredo. Por exemplo, as ações que envolvem direito de família. Nós temos aqui no Alfa um casal que a Nátaly e a Fernanda casaram oficialmente. Elas estão casadas perante a igreja e perante a igreja delas, por óbvio, e também casadas perante a lei. Só que elas brigaram e vão se separar. O que nós temos a ver com isso? Essa informação deve ser pública? Não, não é uma informação que deve ser pública. Então, as relações familiares dentro da justiça, elas são, por regra, sigilosas. Só devem ser conhecidas as partes e as colunas de fofoca, nada mais. Então, eu tenho alguns segredos dentro da própria justiça, principalmente quando for necessário as partes. As partes ou aqueles processos, como os processos que têm sigilos constitucionais. Por exemplo, eu quebro o sigilo bancário de alguém e esse processo vai ser consultado por todos? Não, a parte sigilosa dele se manterá sigilosa. Também eu tenho o reconhecimento pela lei que há segredos industriais importantes. Eu sempre uso o exemplo de uma usina que refina urânio no Brasil. Aquele local que refina urânio, ele tem um trecho do maquinário que ele não pode ser visualizado por ninguém que visite, mesmo pelos inspetores internacionais, porque ali eu tenho um segredo industrial que facilita o meu refino, que foi uma conquista brasileira. Então, ali eu não posso dar publicidade sob pena de perder aquela garantia, aquela vantagem mercadológica que eu tenho. Então, eu tenho os segredos de justiça e os segredos industriais. E essa lei vem falar dos sigilos. Os outros que não esses nem o segredo de justiça nem o industrial, mas ela vai me dizer um norte, vai me dar uma estruturação dos meus sigilos. Então, como que ela trata isso? Ela me fala, olha, sigilosos serão aquelas informações, aquele tipo de informação que é imprescindível à segurança. Então, o principal fator que eu tenho que lembrar para uma informação ser sigilosa. Sempre que eu estiver respondendo algo relacionado a essa lei, foca em informação sigilosa, a regra dela é que ela tem a ver com segurança. Segurança, que segurança? A segurança da sociedade ou do Estado. Segurança da sociedade ou do Estado. O Estado institucionalizado, o Estado como instituição, e a sociedade, o coletivo de nós todos. Então, seja necessária a segurança da sociedade ou a segurança do Estado, essa informação pode ser limitada, pode ser sigilosa. E aqui, nós temos, a lei fala, olha, essa informação será imprescindível à segurança quando ela se encaixar num desses oito tópicos. É óbvio que esses tópicos são sobremaneira abertos. A interpretação deles, muitas vezes, é ampliativa, porque a lei não poderia prever antecipadamente todas as hipóteses que motivariam o sigilo. Então, a lei me dá oito motivos, mais alguns motivos bastante abertos, que serão avaliados aí pelo gestor dessa informação. Mas vamos lá. O primeiro, mais simples aí. Olha, essa informação, nada mais ligado à segurança do que uma informação que pode pôr, faltou assento, pôr em risco, seja a defesa nacional, a soberania nacional ou a integridade do nosso território. Informação diretamente ligada a um risco nacional de defesa, soberania ou integridade do território, ela pode entrar em sigilo. Imagine o seguinte, o Brasil descobre que ele está com uma faixa de fronteira inacessível pelos nossos satélites, que qualquer um que puder vai entrar por aquela faixa. O que eu vou fazer com essa informação? Vou divulgar na internet, colocar lá um banner assim, olha, esse lugar eu não enxergo se você quiser praticar crime e entrar no Brasil ilegalmente. Não, essa informação é sigilosa, porque coloca em risco a defesa nacional, a defesa nacional. Além, qualquer informação que possa prejudicar uma negociação internacional brasileira ou relação internacional com outros países, também pode ser colocada em sigilo, se ela colocar em risco a nossa relação internacional. Também, a informação que causar risco à população, aqui no âmbito mais social, veja, se colocar em risco a vida da população, a segurança da população, a saúde da população, pode ser limitada. Essa informação pode ser limitada se colocar em risco, não só o Estado, mas a população no seu sentido de sociedade, nós todos. Também, se essa informação trazer um elevado risco à estabilidade, eu coloquei aqui o cifrão, como sim, financeira, nacional, como exemplo, tudo que envolveu tributo, a economia nacional, gestão financeira, aquela informação, o Brasil está querendo vender a Petrobras. Eu não vou divulgar essa informação antes de concretizar isso, sob pena de valorizar demais ou desvalorizar mais e desestruturar a nossa economia. Além, eu não vou divulgar informações, eu vou declarar sigilo, qualquer informação que possa prejudicar os planos ou operações das nossas forças armadas. Seja exército, seja marinha, seja aeronáutica. Além, qualquer informação que traga um risco a um projeto de pesquisa ou desenvolvimento, também deve ser limitado o acesso. Imagine que o Brasil está desenvolvendo uma nova vacina revolucionária contra uma doença, e se nós divulgarmos, nós podemos correr o risco de perder essa patente, então, essa informação permanece sigilosa. Terminando, se essa informação disser respeito à segurança das instituições nacionais ou das nossas altas autoridades. Presidente, por exemplo, que é o nosso chefe de Estado, chefe de governo. E, por fim, e mais importante para o nosso concurso da BIM, é o inciso 8, vai dizer, olha, qualquer informação que possa comprometer a nossa atividade de inteligência. Que é o que a BIM faz. Inteligência contra inteligência. Lembrando, a inteligência é um gênero do qual a informação é uma espécie, a BIM, ela vai buscar a inteligência, mas não só a inteligência, não só, desculpa, vai buscar não só a informação, mas vai tratar essa informação, trabalhar essa informação, isso é a inteligência. Inteligência é obter a informação e trabalhá-la. E também a BIM vai trabalhar o outro lado, que é a contra-inteligência, que é a resposta contra-inteligência inimiga. Pois bem, nessas informações imprescindíveis, uma vez que a autoridade responsável, veja, olha, eu preciso decretar essa informação como sigilosa. A lei vem aqui, a nossa LAI, cria uma classificação, classificação das informações. E muito, muito, muito cuidado aqui. Por quê? Porque essa classificação das informações é um dos tópicos favoritos de concursos. Tem caído muito isso daqui. Essa tabelinha aqui cai demais, e alguns detalhinhos caem demais. Vem aqui comigo. A LAI diz, nós vamos classificar a informação de três formas, com três nomes diferentes. Espécie número um de classificação, informação ultra secreta. Lembra James Bond da vida. Ultra secreta, muito secreta. A ultra secreta, por ser a mais grave, a mais relevante, ela tem o maior prazo entre todas. 25 anos. Lembrando que esses prazos são prazos máximos. Máximos. Pode ser menos? Pode. Então, o fixo 25. Pode ser menos? Pode. Veremos como. Mas a ultra secreta, 25 anos. É a informação mais grave, mais sensível. Segundo tipo de classificação, secreta. Secreta é um meio termo. Não é nem tão ultra secreta, nem apenas reservada. Para a secreta, eu tenho um nível de informação de 15 anos. Número três, espécie três, informação reservada. Essa é a mais curtinha, apenas 5 anos. Então, eu crio aqui níveis de informação. Quanto mais sensível a informação, maior o grau de classificação. Então, se ela for ultra secreta, ela vai ficar em sigilo por 25 anos. Secreta, 15 anos. E reservada, 5 anos. Duas observações importantes aqui para iniciar. Primeiro, esse prazo, como eu disse, é um prazo máximo. Mas você preste atenção no seguinte. Esse prazo, ele pode ser reduzido. Como? Muitas vezes, a informação, ela tem correlação com o acontecimento. Imagine o que eu falei há pouco. O Brasil está resguardando informações de interesse econômico, financeiro. Por quê? Pretende, por exemplo, vender uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. E isso, se ele divulgar antecipadamente, pode ocasionar aí um rombo estrutural, um problema econômico estrutural. Então, eu fixo lá. Essas informações são sigilosas. Por exemplo, eu fixo lá. São secretas. Determina o segredo dessas informações. Ah, isso então, 15 anos? No máximo, 15 anos. Mas eu posso ter uma alternativa. Essa alternativa aqui eu não posso esquecer. Essa alternativa vai dizer o seguinte. Olha, eu posso estabelecer esse prazo com uma alternativa. Que alternativa? A ocorrência de determinado evento. Que evento, André? A venda da empresa. Então, fixo. Olha, as informações sobre aquela venda, no meu exemplo, são secretas. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu posso fixar. Ela é secreta até 15 anos ou até eu realizar o evento. Que evento? A venda, no meu exemplo aqui. O evento será a venda. A venda da empresa pública. Então, eu posso, eu preciso esperar os 15 anos? Não. Vendeu? Acabou, morreu. Já foi. Nos livramos. Resolveu o problema. Não preciso mais declarar aquilo como sigiloso. Então, lembra, eu tenho um prazo máximo, ultra secreto 25, secreto 15, reservado 5. Mas, eu posso trocar esse prazo pela ocorrência de um evento. Aqui comigo. Eu tenho um tipo de informação reservada bem específica. Como assim específico, André? Tenho uma informação reservada relativa a um risco à segurança do nosso chefe de estado ou do vice-presidente ou dos seus cônjuges e filhos. Toda informação que represente risco ao presidente, ao vice-presidente, cônjuges e filhos, essas informações serão decretadas reservadas. Só que essas informações não vão seguir o prazo padrão de 5 anos. Não, André? Não. Essas informações vão durar o tempo do mandato. Como assim? Vão durar, então, 4 anos ou 8 anos no caso de reeleição. Então, no caso de informação que contenha risco à segurança do presidente, do vice, dos cônjuges, de ambos e dos filhos, eu terei uma informação reservada que não durará pelos 5 anos, mas sim pelo tempo do mandato, caso a reeleição durará pelo dobro, pelos 8 anos. Joia? Aqui. Lógico, a lei nem precisava falar isso. Ao final do prazo, terminou o prazo, 25 anos depois, lembra da voz do narrador do pica-pau, 25 anos depois, ou ocorrendo o evento, o que que acontece? Eu tenho o chamado acesso público automático. Deu o prazo, libera tudo no outro dia, é automaticamente, ninguém precisa pedir, é automático. Agora, beleza, tá, fixa, mas quais são os critérios pra eu fixar esses prazos? A lei me traz alguns critérios pra determinar o sigilo. E esses critérios são, não só para determinar o sigilo, mas qual o nível desse sigilo. Então, eu tenho esses dois, esses dois olhares. Primeiro, eu tenho que ponderar sempre o interesse público da informação. Eu tenho que colocar na balança. O que que é mais importante? Eu publicizar ou eu manter um sigilo? Eu só vou manter o sigilo se a publicidade for menos importante na minha escala de valores. Segundo, eu tenho que verificar a gravidade do risco ou do dano que vai trazer a segurança da sociedade ou do Estado. E é essa gravidade que vai verificar qual nível de sigilo que eu preciso decretar. Depois, eu vou estabelecer o prazo máximo de restrição do acesso, prazo máximo de restrição, não tem sigilo eterno. E ainda, o prazo máximo ou, aqui é uma opção, ou evento que defina o seu termo, o seu encerramento. Aqui comigo, na sequência, vamos lá. Olha, quando eu crio a ideia de sigilo pelo Estado, é uma consequência imediata e lógica, que uma vez que o Estado tem a tutela da informação sigilosa, se ele tem a informação sigilosa, ele precisa proteger essa informação e controlá-la. Logo, a lei nos diz, olha, é dever do Estado controlar o acesso a essa informação. Se ele decretou ela sigilosa, é por algum motivo. Sendo essa informação sigilosa, ele não pode simplesmente divulgar em qualquer ponto. Não pode permitir que qualquer pessoa a analise. Não, ele precisa controlar o acesso a essa informação. Esse controle significa que ele vai restringir o acesso somente àquelas pessoas que tenham necessidade de conhecê-las. Então, não é pra qualquer um. É para quem precisa saber. Tem aquela expressão de filme, for your eyes only, lembra? Até tem alguns documentos impressos em vermelho, pra não serem fotografados. Bem coisa de filme, é isso daqui mesmo. Então, eu tenho que saber, aquelas pessoas que tenham a necessidade, que precisam conhecer da informação, e não só. Mas não basta que elas precisem conhecer, mas elas sejam devidamente credenciadas para ter acesso a essa informação. Precisa de conhecer e ter credenciamento para essa informação. Por quê? Porque essa pessoa, uma vez que ela tem acesso à informação, o direito ao acesso, quem acessa essa informação tem o quê? A imediata obrigação de resguardar o sigilo. Então, se eu tenho acesso a uma informação sensível, eu preciso resguardar o sigilo daquela informação. Eu começo a fazer parte, eu me torno parte do Estado que precisa tutelar aquela informação. Isso referente às autoridades públicas que têm acesso, às pessoas físicas que têm acesso e às entidades privadas. Todos que tenham acesso à informação sigilosa, não só o Estado ou pessoa jurídica, mas todas as pessoas, devem resguardar aquele sigilo. E dois, devem assegurar que os seus subordinados resguardem aquele sigilo. Pensa comigo, uma autoridade, um desembargador, um ministro que tem acesso a uma informação sigilosa. Ele não só tem que, ele, guardar sigilo, mas ele tem que tomar aí providências complementares. Que providências complementares, André? Ele tem que assegurar que os seus subordinados, aqueles que dividem com ele essa informação, resguardem-na também. Então, a proteção encadeia, em dominó. Se eu tenho acesso, eu tenho que proteger. Se eu passo para alguém, essa pessoa também tem, e eu tenho uma relação direta com ela, eu tenho que manter aí o resguardo da informação. Joia! Todos que estão na cadeia da informação têm que manter sigilo, principalmente o Estado. Agora, qual é o procedimento para classificar essa informação como ultra-secreta, secreta ou reservada? A lei começa dizendo, eu inverto um pouco a lógica aqui, que, bom, para classificar essa informação, dizer que ela é ultra-secreta, secreta ou sigilosa, lógico que eu vou precisar de uma decisão, uma decisão. E essa decisão, está até repetindo aqui, a decisão, e aqui duas ideias, a decisão. Eu escolher que vou transformar sigilosa, decisão aqui no português coloquial, a escolha de torná-la sigilosa vai gerar, e repetição aqui é provocativa, uma decisão, decisão aqui formal por escrito, então decisão escolha, decisão formal, que conterá no mínimo quatro elementos, pode conter mais, mas no mínimo quatro. Então, a escolha pelo sigilo me obriga a uma formalização, tem que ser formal o procedimento decisório. E esse procedimento decisório vai trazer aí quatro elementos mínimos. Primeiro, o assunto da informação. Sobre o que é essa informação? Dois, qual o fundamento da classificação? Ah, é a segurança do presidente. Ah, é a segurança financeira, etc. Três, a indicação do prazo do sigilo ou do evento. É secreta, ultra-secreta ou reservada? Cinco, quinze ou vinte e cinco. Qual que é o evento que vai terminá-la? E, por fim, a identificação da autoridade que a classificou. Preciso saber quem classificou aquela informação. Qual foi a figura que classificou aquela informação? Assim, o assado, por quê? Justamente para me permitir um recurso contra aquele dado, para tentar obter o acesso, saber se aquela autoridade pode. Por quê? Porque nem toda autoridade pode estabelecer todo o sigilo. Eu tenho uma escala de competência de classificação. E, a depender do nível de sigilo, eu exijo uma pessoa muito alta na hierarquia. Como assim? Bom, nós vimos já que o nosso sigilo máximo é o grau chamado de ultra-secreto. Ultra-secreto, lembrando qual que é o prazo de sigilo, no máximo 25 anos para o ultra-secreto. Quem pode decretar o ultra-secreto? Bom, autoridade máxima, né? Presida, o presidente pode, presidente da república, quem mais? Vice-presidente da república também pode decretar o ultra-secreto. Ministro de Estado, qual? Todos os ministros de Estado, qualquer um deles. E, além, eu tenho mais dois tipos de pessoa. Os comandantes, no plural, das Forças Armadas. Aqui, Marinha, Aeronáutica e Exército. E os chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Então, eu tenho esses cinco níveis de autoridades que podem decretar o sigilo ultra-secreto, o máximo. Com um detalhe aqui em azul para você. Olha, os comandantes das Forças Armadas e os chefes de missões diplomáticas, eles precisam que esse decreto de sigilo seja ratificado, ou seja, ratificado pela autoridade superior. Ratificado é confirmado. E não retificado, modificado. Então, o comandante da Marinha, Aeronáutica e Exército, precisa que o ministro de Estado da Defesa confirme. E o chefe da missão diplomática, o ministro das Relações Exteriores. Eles precisam confirmar. E além, uma vez que a autoridade, qualquer delas, decrete o ultra-secreto, o grau ultra-secreto, precisa encaminhar a comissão mista de reavaliações de informações. Eu tenho uma comissão mista permanente e constante para ver se, de fato, esse grau ultra-secreto deve ser mantido. Porque são muito tempo que a informação vai ficar escondida. Depois, eu tenho o grau secreto. Lembrando, o grau secreto, a informação fica em sigilo por, no máximo, 15 anos. E aqui, antes de seguir, tanto o grau secreto quanto o grau ultra-secreto podem ser delegados. A autoridade que pode fixá-lo pode delegar para outra pessoa na forma do regulamento. Então, só lembrando que essas duas poderão ser delegadas. No grau secreto, quem pode? Lógico, todo mundo que pode o mais, pode o menos. Então, quem pode ultra-secreto, pode todo o resto. Só que, no grau secreto, eu acrescento os titulares da administração indireta. Isso daqui são os quatro entes de administração indireta. Autarquia, fundação de interesse público, fundação pública, empresa pública, sociedade economia mista. Essas quatro podem ser sociedade economia mista. Lembrando, Petrobras, empresa pública aqui, nosso Banco do Brasil, só para exemplificar. E, além disso, o último grau de sigilo, o grau reservado, que o documento fica cinco anos. Eu agrego mais. Além do ultra-secreto, além do secreto, além de quem está para cima, quem pode? Aquelas pessoas que exerçam funções de direção, comando e chefia do grupo direção e assessoramento superiores. E que tenham lá o nível DAS 101.5 ou superior. Isso daqui é uma designação específica dos cargos públicos. Na lei da BIM, nós vemos com muitos detalhes isso daqui. Dê uma olhada na lei da BIM. Então, essa classificação depende da autoridade competente. Lembrando que essa classificação poderá ser reavaliada. Há reavaliações que podem ser constantes. Essas reavaliações são pela própria autoridade avaliadora ou por seu superior. Isso pode ser feito de ofício, ela mesma reavalia ou ainda há pedido de qualquer interessado. Joia? Para terminar aqui, venha comigo. Os últimos aspectos da lei. Bom, anualmente, eu tenho anualmente, anualmente, uma das ideias da lei é que eu publique um relatório de tudo que foi decretado o sigilo. Tudo que foi decretado o sigilo anualmente deve ser publicado. Além disso, nesse relatório anual do sigilo, eu tenho que ter uma lista de documentos sigilosos com o tipo de sigilo imposto. Uma lista de documento com o tipo de sigilo imposto. E, além disso, eu preciso ter aí uma estatística de documentos sigilosos. do que foi feito, do que não foi feito. Isso daqui é uma obrigação da nossa autoridade. Penúltimo ponto aqui para a gente conversar. Até agora, nós falamos de sigilos de interesse público. E aquelas informações que forem de interesse privado, de interesse individual? Essa daqui tem um prazo específico, tá? As informações que só dizem respeito à pessoa, elas ficam em sigilo por 100 anos. Ficam em sigilo por 100 anos. Cuidado aqui, é o prazo diferente. Então, se a informação só diz respeito ao titular, ela fica em sigilo por 100 anos. 100 anos. Eu tenho duas exceções. Aqui é para garantir a imagem da pessoa, todos os direitos individuais daquela pessoa. Eu tenho aqui 100 anos de sigilo. Só que eu tenho duas exceções a esse sigilo. Duas exceções a esse sigilo. Quais exceções? Se eu tiver aí motivação médica, motivação médica, ou para procedimentos, pesquisas estatísticas. Se esse dado individual disser respeito a uma informação médica relevante, para saber quantas pessoas tem tal doença, etc. Ou relativo a estatísticas, aí eu posso afastar esse sigilo. No caso concreto, são aí duas exceções a esse sigilo privado individual, que ele é muito maior, porque ele diz respeito só ao titular, né? Diz respeito só ao nosso titular. Agora, para terminar, esse sigilo nos traz a seguinte questão. Então, todo aquele, nós vimos, todo aquele que tem acesso ao sigilo, deverá ser responsabilizado, deverá ser responsabilizado pelo mau uso. Então, todo aquele que tem acesso, caso utilize incorretamente, caso vaze informações, no seu material, os exemplos de condutas que essa pessoa pode ter, ele tem várias condutas possíveis, eu teria uma responsabilização no mínimo administrativa dessa pessoa, que terá desde uma multa até sanções internas no poder público, pelo uso incorreto do sigilo. Então, por exemplo, se ele divulga o sigilo quando não podia, ou se ele decreta o sigilo quando não devia, ou se ele nega acesso, deixa de avisar o superior, todo tipo de conduta administrativa dessa lei gera uma responsabilização do seu titular pelo mau uso da informação. É assim que a lei se fecha, é assim que ela se conclui. Agora, para encerrar, vamos ver questõezinhas para analisar se, de fato, ficou bem estruturado o raciocínio, se a gente conseguiu chegar no ponto que os concursos nos pedem. Vamos lá. Aqui, a primeira questão, trouxe aí questões CESP, a primeira questão diz o seguinte, um documento ultra secreto pode permanecer em sigilo por prazo inferior a 25 anos. Bom, nós vimos que, de fato, os documentos ultra secretos, eles podem ficar em sigilo pelo prazo máximo de 25. Se o máximo é de 25, quer dizer que pode ser menos. Exemplo, um evento. Ah, o evento é 25 anos ou um evento? Aconteceu um evento, acabou o sigilo. Então, eu posso, sim, reduzir esse prazo. Então, essa assertiva está correta. Seguindo, próxima questão. Aqui, alternativas, mas também CESP. No que se refere à classificação da informação, conforme estabelecido na LAI, assinale a opção correta. Ah, conforme o valor estratégico da informação, no prazo de sigilo, após seu término, poderá ser renovado por mais 10 anos. Não, não, não. Não tem previsão de renovação. É errado. B, devido à dificuldade operacional, não é possível acessar dados relativos a metas e indicadores de resultados de projeto, programa e política pública financiado com recurso estatal. De maneira alguma, eu não posso alegar a dificuldade operacional. A divulgação desses dados é obrigatória. O sigilo é a exceção. C, informações cuja disseminação coloca em risco a defesa e a soberania nacional, além da integridade do território brasileiro, são passíveis de classificação como sigilosas. Perfeito. Essa é a assertiva correta. Esse é o texto da lei. D de dado. Em razão de seu valor estratégico, a informação sigilosa são classificadas como secreta, limitada ou regulada. Não, né? Ultra secreta, secreta e reservada. E, para os municípios, o menor prazo de restrição de acesso à informação é de oito anos. Para os Estados e União, esse prazo de dezesseis anos. Não, nada a ver. Os prazos são iguais para todos os entes. Vamos lá. Seguindo. Última. A respeito da responsabilidade dos entes públicos. Nosso tema final. A, é permitido ao agente público usar de suas prerrogativas para destruir documentos referentes a violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. Óbvio que não. Toda informação de agente público que viole direitos humanos deve ser pública. Não posso limitar o acesso. B, é lícito. Ou seja, é permitido que o agente público se negue a fornecer de forma deliberada informação que implique prejuízo financeiro para o ente estatal onde a informação se localiza. Não é lícito, não. Ele só pode negar o acesso se a informação tiver sido decretada sigilosa. Sigilosa. Está errada. C, caracteriza a conduta ilícita por parte do agente público se recusar a fornecer a informação requisitada ou demorar para atender ao pedido de acesso à informação ou ainda fornecer aos cidadãos informações incompletas, imprecisas ou incorretas. Essa é perfeita. Essa é a assertiva correta. Ficamos por aqui. Bons estudos. Paraná. Paraná. Paraná e Associações exhaustion Obrigado.